A todos e a todas, e eu gostaria de alegria, é alegria, nosso povo é isso, nosso povo é isso, é alegria, é reverência, é maranhão, é povo, é gente, é Podemos, é isso aí. Podemos! E eu gostaria de começar as minhas primeiras palavras, agradecendo ao meu Deus, porque ele me permite, e eu queria chamar minha mãe para que ela viesse aqui pertinho de mim. O marido não fica com ciúme, né Renato? O meu não fica, então eu vou chamar a mãe. Porque ele me permite viver, aos meus 54 anos de idade, e faço questão de dizer, talvez não, o momento mais importante da minha vida pública e pessoal. E que bom que eu posso afirmar aquilo que está na palavra de Deus, que o construir é do homem, mas a decisão é de Deus. E eu construí, meus queridos amigos, uma história que graças a Deus, pautada na ética, na decência, no respeito, mas acima de tudo, no companheirismo e na solidariedade que hoje recebo de todos os maranhenses aqui, nesta manhã, quase tarde, que me energiza, que me faz ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. E é com esta energia que nós agradecemos a Deus e começamos a viver um novo momento no nosso estado. Onde, meu querido, e eu vou pedir permissão para que eu comece pela minha presidenta Renata. Mãe, sente aqui. Sente ali, mãe. Que eu comece pela nossa presidente, ela disse que não gosta de ser chamada de presidenta, a nossa presidente Renata. Nós nos conhecemos logo no início, quando o deputado Aloysio Mendes, meu companheiro, me chamou e me fez o desafio de presidir o então PTN no nosso estado. E eu disse, ouvi o Aloysio, eu disse, Aloysio, me dá um tempo. Geralmente, e aqui nós estamos com muitos políticos, sabem que os partidos, infelizmente, ou boa parte deles, eles são negociados. E comigo foi diferente. A minha relação com o partido, desde o início, foi uma relação de decência, de respeito, quando o deputado Aloysio me chamou e perguntou, Maura, nós temos um partido e nós precisamos fazer deste partido, um partido forte e de forma, uma forma diferenciada de fazer política no nosso estado. E eu pedi um tempo, disse a ele, eu tenho, senhores deputados, senadores, quatro mandatos de deputada estadual, dois mandatos de prefeita, mas eu pedi um tempo. Era natural que, de repente, quando me oferecesse um partido, qualquer um diria logo, eu aceito. E eu disse, não, deputado, me dê um tempo. Primeiro, eu preciso consultar o meu Deus, que assim sempre faço quando tenho que tomar as decisões importantes da minha vida. Depois eu vou consultar a minha família. E assim fiz. E fui consultar a minha segunda família, que é a minha cidade, Lago da Pedra, no meu povo. Estava terminando o mandato de prefeita. Todos sabem, quem faz política, sabem que é um desafio. E dentre todos os meus mandatos, o mais desafiador foi ser prefeita da minha cidade. Eu tinha uma dupla obrigação, além de ser, de ter, dar a resposta pelo meu compromisso como prefeita, eu tinha uma obrigação muito maior, que era fazer da minha cidade, a cidade onde eu nasci, a cidade da minha mãe, que tem um legado de trabalho, foi prefeita quatro vezes naquela cidade, do meu irmão, saudoso Valdifilho, que foi o prefeito mais novo do país, foi deputado, para quem não conhece a história, foi um dos deputados que morreu naquele acidente. Então tem um legado de trabalho. Então era um desafio para mim. Comecei muito jovem, 23 anos na política, e eu já estava definida. Não irei mais cumprir, eu quero crer que cumpri com a minha obrigação, com a minha cidade, transformei, fizemos um excelente trabalho, desafiador, porque não contamos com a parceria institucional do governo do Estado, pelo contrário, que é isso que nós temos que mudar, essa forma de fazer política também, de quando se chega ao governo do Estado, se usa o Estado como propriedade sua. Nós não entendemos o Estado como uma propriedade de alguém, de um grupo político, ou de determinadas pessoas. Nós entendemos o Estado, queridos deputados, senadores, minha presidenta, como instrumento de mudar a vida das pessoas e fazer cidadania. E foi isso que eu fiz enquanto prefeita na minha cidade. Então, cumprindo a minha obrigação, aprovada no primeiro teste de prefeita, aprovada no segundo teste de prefeita, tem minha... Aí eu disse agora, cadê minha princesa? Traz aqui, precisa apresentar para o povo. Traz minha princesa linda aqui. Vem aqui. E eu agora, aos 54 anos, mas eu vou mostrar a Manuela, tem o João e a Manuela. São as duas coisas preciosas. Sobe aqui, tá aí. Olha aí o estímulo que a vovó tem. E aí a vovó disse, não, 23 anos, uma longa história, graças a Deus, aprovada em todos os testes, vou agora cuidar de Manuela. Mas olha, eu disse que o planejar é do homem, mas o construir é de Deus. E aí o que acontece? Nós fomos chamadas para uma nova missão. que esta missão, senador Álvaro Dias, que eu ouvi aqui a nossa presidente contando, e eu queria que você ficasse de pé, porque a minha história, ela é parecida com a tua, cara. Ela é parecida com a tua. Sabe por quê? Porque nós fomos aprovados nos testes de coroa que nós passamos. Sabe por quê? Porque hoje, o senador Álvaro Dias, lá na cidade dele, no estado dele, ele tem a maior aprovação. Sabe por quê? Porque você correspondeu com o sancelho do seu povo. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Mas nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. E é isso, senador Álvaro Dias, que nós nos propomos a fazer neste grande desafio de estarmos hoje com muita alegria, com muita emoção, mas acima de tudo com muita responsabilidade. De olhar aqui, os nossos vereadores, a quem eu agradeço de todo o coração. E talvez vocês vão entender o porquê que eu começo pelos vereadores. Porque eles serão os protagonistas de uma nova história nesse estado. Sabe porquê, senhores deputados? Senador Álvaro, porque os vereadores do nosso estado, eles não se deixaram levar pelas pressões de quem acha que é dono do poder, de quem acha que é dono do estado. E levantaram a bandeira do Podemos, porque hoje o Podemos, ele não é apenas uma sigla partidária, ou não somente uma sigla partidária. Ele é um movimento que ele une as nossas mulheres, as mães, a juventude que levanta a bandeira da Maura Jorge e do nosso partido Podemos em todo o estado. Ela é a representação dos nossos idosos que estão aqui. E ela é a representação da nossa cultura. Ela é a representação representação do nosso povo, do povo do estado do Maranhão que tem uma identidade com a Maura. Qual é a diferença da Maura Jorge? Não é só pelos olhos. Eu até acho e gosto quando dizem que eles são bonitos, não é, Rui? Eu gosto. Mas não é por isso que eu sou ou faço a diferença. Eu faço a diferença porque eu tenho uma identidade com o meu povo e com a minha gente. E qual é a minha identidade? Eu posso hoje dizer que eu tenho uma identidade com os vereadores do nosso estado. Porque eu fui deputada e eu costumo dizer que deputado, me perdoe aqui com a franqueza, nós somos uma estrelinha a mais. Diante dessa estrutura nós temos que mudar dessa relação que deveria ser de independência entre os poderes, mas que infelizmente não é isso que acontece. E eu creio, Álvaro, vou chamar de Álvaro, presidente, senador, maranhice que é hoje. Eu creio que essa mudança ela vai ser completa. Ela vai ser da forma de fazer política, ela vai ser da forma da relação dos políticos com os políticos e com o povo, do respeito que nós temos que ter com a classe política, não é achando que nós vamos engessar, que nós vamos estar fazendo com que o poder que nós estamos detendo, ele seja uma forma de subjugar quem está lá na base. E eu vejo aqui os prefeitos que estão aqui, eu queria, me perdoe, o nosso representante do nosso partido. Eu quero falar aqui do Messial Arruda. Messial foi deputado comigo, quantos mandatos do Messial? Acho que os quatro não vão falar não porque eu já entreguei minha idade, eu não quero entregar a tua. Três mandatos de deputada, deputado, nós somos inclusive contemporâneos na Assembleia Legislativa do Estado. E eu quero dizer a meus deputados presentes, a minha presidente, você não está aqui hoje vindo talvez tanto dos prefeitos que poderiam estar. É porque eu quero parabenizar a ousadia, a coragem desses prefeitos que estão demonstrando ao governo do Estado que o Maranhão não tem dono, o Maranhão é livre e o povo é que manda no nosso voto. Parabéns, prefeitos que estão hoje aqui numa demonstração de coragem e ousadia. e eu vou aqui responder porque eu sei há pouco um repórter me perguntou e eu vou ter que fazer responder e ele me perguntou mas Maura qual é o teu grande desafio hoje? E aí eu pensei são tantos né para quem se propõe governar um Estado onde as suas potencialidades são sempre repetidas de 4 em 4 anos o Maranhão é belo o Maranhão tem as potencialidades que todos nós sabemos e que quem chega assim